É família, cafezinho na mão, porta da dona Honda e tá ligado né? Bora escolher a próxima nova moto do canal parceiro, isso mesmo Isso mesmo que você tá ouvindo rapaziada, vamos escolher a próxima nova moto do canal Falei com vocês que ia lançar outra moto, vamos ver aí se alguma coisa agrada a nós Então já acompanha, você que quer alguma moto específica, bora ver né se aí tem Então já deixa no comentário se vai ter aí alguma moto que você quer no canal Ou se você já tem algo em mente, uma moto que dá pra trazer uns conteúdos massa Já comenta aí abaixo aí, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo rapaziada Aqui vai ser só conteúdo chave rapaziada, então bora que bora, já estamos aqui né pai Então é daquele jeito E aí rapaziada, será que vai ter alguma coisa que nos agrade aí? Qual será a próxima moto? Então bora entrar aí né pai Bora ver se alguma coisa agrada a gente Marcha no que é, cafezinho que chegar tá atrapalhando Já até esfriou, bora que bora Já chega aqui pegando aqui rapaziada Dá uma liga nessa Nessa fanzona Eu vou me livrar logo desse café aqui, esse café tá frio Vou jogar no lixo aqui, calma aí Agora sem café na mão Bora dar uma olhada aqui rapaziada Essa daqui já tá até emplacada, eu não vou nem mostrar a placa rapaziada Fanzona Dessa cor acho que é 2024 aqui rapaziada Pega a cor Olha o brilho Essa cor tá da hora rapaziada É porque ela fica muito escura nessa cor Você vê que não mudou nada rapaziada Na 2024 Aqui é a fan Quem não sabe rapaziada Minha moto é uma fan 160, tá ligado? Igualzinha a essa aqui, não muda nada Só muda a cor Agora isso não tem mais nada de diferente Vocês veem o mesmo escapamento Abortecedor, rabeta, tanque, asa Não mudou nada parceiro, nada Não mudaram nada Mas o que mudou vai tá aqui né rapaziada Ó Fan Cadê? Aqui tem um preço Olha pra isso meus filhos 20 mil reais uma fan parceira 20 mil reais uma fan rapaziada O que vocês me dizem? Aí na sua cidade, comenta na sua cidade quanto é que tá custando uma fan Aqui tá 20 mil É, eu vou considerar 20 mil rapaziada Ó 19 e meio, 20 mil aí Ainda vem o emplacamento Ô meu Deus Aí vai lá pra cima Mas rapaziada Eu acho que eu não lançaria Acho não, certeza Eu não lançaria outra fan Já tem uma fan Fonzona preta Que agora tá start Pra que eu vou lançar outra né? Então Fan Só mudaria a cor né? Que teria duas fan O que vocês acham? Eu acho que não seria um projeto da hora Melhor Mulher a gente vê outra moto Até pra lançar uns conteúdos diferentes rapaziada Mostrar ela daqui pra vocês Ainda tá até escrito aqui o lançamento Mas não tem nada de diferente velho Nada rapaziada Só a cor mesmo Aí não dá não Pai É louco Bora ver ali rapaziada Comenta aí rapaziada Lançaria outra Outra 160 Sei lá Start Poderia ser Start Ou Titã rapaziada Se bem que eu não gosto de Titã Acho que Titã Pelo menos que tem agora Mais ou menos Rapaziada Vocês que tem alguma moto específica Comenta aí Eu vou mostrar todas que tem aqui Então Bora que bora Fãzinha aí Não sei Não sei Até que essa cor tá da hora Olhando daqui Daqui também rapaziada Tu Estesona O que vocês acham Essa daqui a gente já veio gravar logo Quando lançou Falei até no vídeo rapaziada Que seria a próxima moto aí do canal Mas não sei não rapaziada Será uma 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 twisteira Pra mandar uns conteúdos loucos Será que desenrola É o cabo aqui solto rapaziada Da bateria aqui ó Pra quem não sabe Dizer que tá com defeito Não é não rapaziada E uma twistezona rapaziada Se eu pego uma twistezona Seria uma pretona Falar pra vocês A pretona dela A única coisa que eu não gosto da preta É porque ela é fosca E essa daqui é brilhante Fosca tira muita cor da moto rapaziada Tem essa Não sei que moto é essa daqui rapaziada NC Sei lá que cara é esse aqui Mas eu não pegaria uma moto desse tamanho aqui Agora não rapaziada Acho eu não pegaria não Pega o visual dela daqui Filé filé Mas rapaziada Eu vou falar pra vocês Eu não vou vender Nem a start E nem a bis A gente vai pegar outra moto E vai ficar com as três ainda Viu? Então pode ficar de boa A gente não vai vender a bis Não vai vender a start A gente vai pegar outra E vai manter com aquelas lá ainda Então Tá ligado né Tá de boa Quem tá pensando Quem tá ficando triste Pensando que eu vou vender a titã Ou A start Ou a bisinha Não vou vender rapaziada Vou ficar com Vou ficar com elas duas E vai ser a terceira né Agora Bora ver também aqui Deixa eu ver aqui A popera rapaziada Gravei um videozão com a popzinha Vocês comentaram bastante Dá um liga Essa popinha Eu vi a galera comentando demais Na branquinha Só não gosto da branca rapaziada Porque se eu pego Eu vou lançar um projetinho nela Eu vou lançar um projetinho nela E eu vou pintar rapaziada E se eu pegar uma preta Ela já vem com o banco preto Já a branca não A branca Ela vem com o banco vermelho Aí dependendo da cor Que eu fosse lançar Eu ia ter que trocar a capa do banco E a pop não tem nem o que se falar né rapaziada Desde 2016, 2017 Que essa moto aí não muda nada O que muda é aqui ó 12 mil reais uma pop rapaziada Comenta aí quanto é que tem a sua cidade aí 12 mil pontos Uma motinha Freio aqui ó Não tem nada rapaziada A moto mais pelada A moto mais barata da Honda A popinhazinha Eu acho que em relação a cor Não muda valor não Não muda não Impossível O que vocês acham rapaziada Lança mesmo a popinha No canal aí Vocês que dizem meu rapaziada Eu sei que aí tem muito projeto Pra fazer rapaziada É comando Mexer no motor Trocar as rodas Pintar Módulo átomo Tem GRS rapaziada Tem GRS Pra popzona Essa daqui Você ia ficar patente Sei não Mas É porque eu não gosto tanto também rapaziada Porque é uma moto de baixa Tá ligado A gente já tem uma moto baixa Que é a Que é a Abizona Tá ligado Já tem a Abizona no canal Eu não sei Não sei não Mas comenta aí rapaziada Vocês querem realmente a popzinha Tem as duas aí A pretona Só não vai ter a vermelha aqui Pra mostrar pra vocês A vermelha vem com o banco preto Tem a Broizona aí O 160 Eu não gosto muito dessa moto rapaziada Aquela é manquinha Tá ligado É o mesmo motor da 160 Só que a relação é diferente Aí em Em relação A relação Ela fica mais manquinha Tá ligado E cheio de carenagem também Cheio de carenagem Como é que vai rapaziada Mas não sei Tem pouco conteúdo Eu vejo pouco conteúdo De Broiz rapaziada Na No Youtube aí Pouco 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 mesmo Tem também Zona aqui PCX PCX Vocês já sabem Né rapaziada Vocês já sabem Que eu não lançaria Esquece Mas eu vou mostrar o valor Pra vocês aqui Não tem um valor aqui não Pensei que ia estar o valor nela aqui Mas a bicha tem um painelzão Rapaziada Que parece um ônibus Olha a cara da bicha Só motona rapaziada Mas não sei rapaziada Não sei O que vocês acham Diz aí O que vocês acham Eu vou estar de olho rapaziada Em todos os comentários Então Se você tem uma moto Que é ideal Pros conteúdos Se tá aqui Ou se não tá Comenta aí Abaixa aí rapaziada Eu vou estar de olho Em todos os comentários Vou deixar um coração Em todos os comentários Ah vou responder todos Deixa um comentário Tem que ser uma moto filé rapaziada Pra conteúdo Pra colocar peça Deixa a chave de acessório Então comenta parceiro Comenta Que eu vou estar de olho Em tudo aí E aí a gente vai Meter marcha rapaziada Mas tem que ser Uma moto diferente Uma moto diferente Conteúdo que tem pouco No youtube Vou estar de olho No que vocês vão dizer Fechou família Não sei Não sei Eu tenho Duas motos em mente Duas Mas eu vou ficar de olho No comentário de vocês aí Postei o vídeo da pop A galera comentou bastante Tem muita gente também Pedindo a A bizinha 110 Não sei A bizinha 110 É boa pro grau rapaziada Que ela é mais leve Ave Maria E olha quem tá ali fora Olhando pra gente Mas ali Ela não vai embora não Vô pai Essa daí Minha família Vou falar pra vocês É capaz dela Nem ir embora Nunca É a primeira A moto Patriarca Do canal aí Não sei Ela aí Ainda vai viver Muito na nossa mão Demais 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 Põe vivendo E o negócio é esse Rapaziada Vimos algumas motos ali Eu tenho duas em mente Tá ligado Mas agora vai depender De vocês Como eu sempre falo Eu tô sempre de olho Na opinião de vocês Então comenta Deixa comentário Tem que comentar bastante Rapaziada Só assim que eu vou conseguir Ver a opinião de vocês Então comenta Deixa comentário Qual moto que você acha Que seria da hora Qual moto você quer ver no canal O vento quase derruba Meu cap aqui agora Comenta aí Que nós vamos meter mais Rapaziada Daquele jeito Vou estar de olho aí Se não segue a gente no Instagram Segue nós lá Bora que bora rapaziada Conteúdo novo Bora entrar 2024 Já daquele jeito Arrombando tudo O bagulho é louco E uma brabuna aí Essa aqui é diferente Esqueça tudo Rapaziada E é macho Daquele jeitão Fé em Deus Nada é impossível Basta você querer de verdade E é um outro